Linda de bonita, tudo bom com vocês? Como vocês passaram a semana? Eu espero que bem. Produzindo bastante? Nossa, gente, aqui no ateliê tá uma correria. Então assim, por favor, não pula o vídeo, calma, só um minutinho da sua atenção. Eu queria combinar com vocês pra toda segunda-feira, às 16 horas, eu liberar um vídeo novo pra gente. Porque o que que tá acontecendo? Graças a Deus, deu um boom aqui no ateliê, então assim, eu tô um pouco sobrecarregada e aí tá difícil de gravar mais do que um vídeo por semana. Então, combinado, segunda-feira, às 16 horas. O passo a passo de hoje vai ser essa gracinha aqui de bolsinha pra nossa organização escolar. A nossa bolsinha, o nosso trio de hoje é esse aqui, ó, pra roupa suja, roupa limpa e pra gente levar pra piscina ou pra praia, pra escolinha também, a hora do banho. Essa é bem grandona. Então assim, eu vou passar hoje o passo a passo dessa menorzinha, porque dá pra fazer pra suja, roupinha suja, roupinha limpa e pra fazer também para a hora do banho nesse tamanho. Essa grandona aqui, a grandona, eu vou deixar as medidas no box de informações. Primeira vez que esse passo a passo tá sendo mostrado aqui no YouTube, então pra você, minha amiga, companheira, youtuber, que vai fazer a sua versão da minha peça, por favor, lembra de dar os créditos aqui pro canal, vamos se ajudar a se fortalecer. Pra você, minha amiga costureira, meu amigo que costura também, eu desenvolvi pensando nas vendas no nosso ateliê, então se tá me ajudando, eu espero que ajude vocês, que vocês vendam muito e bora pro passo a passo. Lembra de se inscrever, curtir e compartilhar. Beijo no seu coração! Para a lista de materiais, pra nossa bolsinha da roupinha limpa ou sujinha, nós vamos precisar do plástico cristal, gramatura 15 milímetros, altura 33 centímetros, largura 31 centímetros. Para a parte da frente, nós vamos precisar de um pedaço do plástico cristal, medindo 8 centímetros de altura por 31 de comprimento. O tecido da parte superior, ele mede 9 centímetros de largura por 31 centímetros de comprimento. Zíper já com o cursor, eu bordei na minha máquina doméstica mesmo, o nomezinho suja, limpa e banho, que é pra compor esse kit. O meu viézinho de tecido, ele mede 4 por 31 e a parte de baixo do nosso saquinho organizador, ele mede 17,5 de altura por 31 de comprimento. Para a alça, eu vou fazer essa alcinha com o nylon 600, 9 por 34. Ele, pra quem não conhece, ele tem uma traminha de tecido na parte que seria o direito dele e o avesso, ele é um plástico. Mas, quem desejar, pode fazer a alcinha do jeitinho que já está acostumada. Etiqueta, porque é muito importante a identidade visual. A minha ilustradora é a Tinoca, pra maiores informações, você pode fazer contato com ela lá no Instagram, é arroba.tinoca.tinoca. Eu vou deixar também aqui no box de informações. E nós vamos precisar de dois pedacinhos de viés, aquele... Nós vamos reservar essa parte do nosso plástico, que é a de trás, vamos deixá-la no cantinho. E nós vamos começar fixando as partes da frente. Eu criei o hábito de começar pela parte de baixo, mas aí a ordem aqui vocês é que vão se adaptando do jeitinho que ficar melhor pra vocês. Então, eu peguei aqui o meu plástico da parte de baixo, que mede 17,5 por 31. Eu vou pegar aquele tecidinho que eu separei pra viés e vou fazer o vinco no formatinho de viés aqui. Na parte mais larga, eu vou virar um centímetro pra dentro, das duas partes de 31 centímetros. Ele vai ficar assim, com as bordinhas viradas pra dentro. Essa margem aqui de um centímetro, vai ser a que eu vou usar pra me basear, pra prender o meu plástico aqui. Então, eu vou prestar atenção aqui, ó. Aqui é o final do plástico, aqui é um centímetro, eu vou acomodar assim. Nosso viés ficou assim. Eu não vou finalizar o viés dobrando aqui ao meio, não. Eu vou pegar aqui pela parte de trás, a parte que vai ser a de baixo, se o tecidinho de vocês estiverem sentido, vou vir com o meu plástico e vou acomodar ele aqui, trazendo até essa parte de um centímetro aqui. Aqui, não tem problema alfinetar, porque não vai aparecer o furinho que ficou no plástico, tá? Então, pode alfinetar tranquilo. E aí, nós vamos pra máquina e a nossa costura vai ser passada aqui na beiradinha, tá? Prendendo o nosso viés ao plástico. Eu coloquei uma folha de A4, aqui, pra ajudar a deslizar, pra o plástico não ficar agarrando. Isso realmente ajuda bastante, é uma dica bacana. Vocês podem ver que a minha agulha, ela tá abaixadinha aqui, bem aqui, ó, próximo do final do tecido. Deve tá aqui batendo uns 2 milímetros do iniciozinho do tecido pra onde tá a minha agulha. E eu vou vir com essa costura em toda essa parte até o final. Costura passada. A parte de trás vai ficar assim. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso zíper e nós vamos acomodar ele aqui. Essa diquinha muito especial de deixar o zíper aqui com esse terminalzinho, eu aprendi no By Fê Ateliê. E eu resolvi testar pra ver se ia ficar legal aqui na peça. E realmente dá um acabamento muito charmosinho aqui nessa parte final do zíper. Então, testado, aprovado. Beijo, Fê! Amei! Aqui nós vamos acomodar o zíper, deixando meio centímetro faltando pra o tecido. E é assim mesmo. Pode fazer que vai dar certo. Passei ele uma reta aqui. Eu posicionei o alfinete desse jeitinho pra que vocês possam entender como que eu fiz, tá? Mas é legal passar o alfinetinho dessa maneira pra ir tirando. E aqui, ó, ele tá alinhado. Então, tá uma distância aqui de 3 milímetros do dentinho aqui, da cremalheira, pra o início da dobra do meu tecido. E eu vou acomodar o meu zíper dessa forma. Não vou cortar ainda, deixa ele aqui. Nós vamos acomodar na máquina e passar a costura reta aqui nessa beiradinha. Vou trocar o meu calcador de zíper. Eu tô alinhando essa parte aqui do meu calcador na cremalheira. E eu vou passar, se a sua agulha tivesse, se a sua máquina tivesse recurso de acomodar a agulha, eu quero que a minha agulha, ela bata aqui bem nessa pontinha aqui do tecido. Então, eu vou ajustar ela pra ela bater aqui, ó. Certo? Mesmo com o calcador de zíper, eu vou ajustar. E aí, eu vou passar a costura reta até o final. Aqui tá a nossa costura passada bem na beiradinha. Cortem o zíper ainda, deixa ele quieto aí, sossega o facho. Agora, nós vamos encontrar o meio aqui e já vamos fixar a nossa etiqueta. E aí, eu apoio assim, ó. Só faço um vinco de leve aqui. E eu vou colocar a minha etiqueta aqui bem bonitona, aparecendo mesmo. Pra harmonizar a paleta de cores aqui da nossa peça, eu peguei um pedacinho do próprio nylon 600, que nós vamos usar pra fazer a alça. Vou colocar a minha etiquetinha aqui em cima. Tô vendo aqui mais ou menos o vinco de onde nós marcamos. E já vou costurar aqui, deixando aproximadamente 2 cm a 3 cm do final aqui do tecidinho, pra onde vai ser o início da etiqueta. Vou acomodar aqui direitinho. E já vou passar a minha costura prendendo ela aqui. Etiqueta posicionada, fixada. Agora, nós vamos preparar a parte superior da nossa frente. Parte de baixo prontinha, tudo acertadinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa parte de tecido. E se você for colocar o seu aplique de bordar, é nesse momento que você fixa ele. Naquela partezinha de tecido de 9 por 31. Então, eu vou fixar o meu aqui como? Eu vou encontrar o meio do tecido. Depois de encontrado o meio, eu vou acomodar o meu aplique aqui, tá? Também centralizando ele no meio, lembrando de deixar essas margens aqui de pelo menos 2,5 cm de fora pra dentro e de fora pra dentro, tá? Porque nós vamos precisar dessa margem pra poder fixar ele nas outras partes. Então, eu vou agora pra máquina e vou fazer o meu bordadinho aqui em volta, caseando todinho até o final, pra prender esse meu aplique aqui. E aí, agora é o momento de você pôr a sua criatividade em prática. Você vai fixar o seu aplique da maneira que ficar mais fácil pra você. Realmente, assim, com muita dificuldade, muita dúvida, peçam aqui nos comentários que eu faço especificamente esse nomezinho aqui que eu utilizei pra o nosso kit organizador. Então, depois de bordado, eu vou marcar aqui, ó, vou fazer uma dobrinha na parte de baixo, ó, o nomezinho tá aqui na parte de baixo de 1 cm, na parte superior ele tá com aproximadamente 0,5 cm. E aí, se você quiser distribuir ele, lembra que eu falei, deixando ele bem certinho, vai facilitar. Eu não precisei estruturar esse tecido porque eu estou utilizando um tricoline 100% algodão de excelente qualidade. Mas, se você estiver utilizando um tecido um pouco mais fininho, é interessante estruturar essa parte aqui na entretela. O meu zíper tá aqui e agora eu vou trazer essa parte de cima pra cá. Lembrando de alinhar essa lateral aqui, tá? Eu tô me baseando pelo alinhamento aqui da lateral, do tecido com o tecido e o plástico. O zíper, ele fica um pouquinho menor mesmo. Isso aqui é pra facilitar, gente, no momento da costura, do fechamento, pra não ter aqueles problemas que sempre acontecem na máquina doméstica. Então, eu vou alinhar ele aqui, deixando a mesma margem que eu deixei na parte de baixo. E vou passar aquela costura reta aqui na beiradinha, do mesmo jeitinho que nós fizemos no processo de fixação desse viés aqui. E a nossa costura vai ficar assim, tá? Só isso, pessoal, mais nada. Agora, o que nós vamos fazer? Meu zíper ainda tá aqui. Eu não vou fazer nada com ele por enquanto. Segura a ansiedade! Eu já venho aqui, o nosso painel, a parte da frente já tá ficando prontinho. Tem uma dica importante que eu quero passar pra vocês aqui nesse momento. Eu peguei o meu plástico da parte superior e do finalzinho dele aqui pra dentro tem um centímetro. Então, eu marquei com a fita crepe esse um centímetro pra me ajudar na hora de costurar. Eu estou utilizando o calcador comum da máquina doméstica. E também pra servir de guia, pra ficar retinho quando eu for prender esse plástico nessa parte aqui que tem o nosso bordado. Então, ele tá aqui, ó, aquela dobrinha de meio centímetro. Eu vou posicionar ela aqui, alinhando bem certinho com essa parte que eu já deixei aqui pra me guiar. E aí, eu vou alfinetar. Alfinetadinho aqui desse jeito. Bora lá pra máquina. Nossa costura ficou fixada aqui. Me conta o que você achou dessa diquinha de marcar com a fita crepe. Eu vou adorar saber o seu jeitinho de dar um truque no plástico. Então, essa fita aqui a gente pode tirar. Ficou assim. No próximo vídeo, continua!